É, eu tinha saído de mais um relacionamento conturbado e muito tóxico, onde ele... Oh, meu querido, eu sou, tipo assim, dedo podre, podre pra homem. Mas como que tu escolhe, assim, os caras, pá? Meu, eu não sei. Eles se mostram uns príncipes encantados no início, depois eles vão, tipo... Vai se mostrando quem é. Vai se revelando. Eu prefiro que a pessoa, tipo assim... Ah, você é um filho da puta, você me mostra no início e pronto, entendeu? Eu vou te aceitar do jeito que você é, mas o cara, tipo, se fazer de príncipe, depois ele se mostra um monstro, sabe? Mas demorava pra ele se tornar um monstro? Ah, cerca de seis meses, vai. Eu fiquei quatro anos com esse cara, morei junto e tudo mais. Mas esse era legal. Não, esse é horrível. Ele me agrediu. Eita. É, é umas histórias pesadas, gente, que eu tenho. É umas histórias pesadas. Essa eu não sabia. O quê? Que ela namora com o DJ Ives. Eu namorei com o DJ Ives? Não. Não? Tá louco? É uma piada? Infelizmente, não. Seria bom se fosse uma piada. Seria bom se fosse uma piada. Então, aí, eu tinha saído de um relacionamento conturbado. Tinha saído não, né? Eu tava num relacionamento muito conturbado, onde eu tinha agressão psicológica, agressão verbal, agressão... Física? Física. E era um relacionamento muito, 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 muito tóxico. Muito de coisa de, tipo assim, hackear meu WhatsApp e ficar... Caralho! Esperando as mensagens das pessoas aparecerem e ler tudo que eu fazia. E aí... Até aquele Find My Phone, né? Que busca o celular, tinha. Ué, né? Era terrível. E aí, chegou num ponto que minha mãe falou, Aline, você precisa sair desse relacionamento, que eu tô com medo. E rola um feminicídio. Caraca! E aí, ela falou, você precisa dar um jeito, você precisa dar um jeito. Só que eu era muito dependente emocional. Muito, muito, muito. E... Aí, o El Gato me chamou. Ele falou comigo, ele falou assim, Aline, eu quero te trazer pras luzes grandes e tudo mais. Eu quero te dar uma oportunidade, não sei o quê. É... Pra você morar com a gente, gravar vídeo e tudo mais. Minha mãe falou, pega. Pega essa oportunidade, agarra, larga desse relacionamento seu, que você vai acabar morrendo nesse relacionamento. Porque eu tô muito preocupada. Não, meu, era coisa de, tipo assim, chamar a polícia. Nossa! Era da minha mãe bater na minha porta, tipo, uma hora da manhã, pra me salvar, entre aspas, tá ligado? Era uma coisa, tipo, bem pesada mesmo. Nossa! E aí, minha mãe me incentivou muito, sabe? A aceitar essa proposta do El Gato. E eu falei, cara, não tenho mais nada a perder. Inclusive, eu tava fazendo um curso de medicina veterinária. Tinha começado minha faculdade, finalmente. Porque eu nunca tinha tido condições de começar uma faculdade, tal. Eu tava num momento bom do Free Fire. E eu tinha começado minha faculdade, mas eu falei, cara, eu vou trancar e vou tentar. Vou tentar ir pra São Paulo, vou tentar fazer minha vida. Você ia desistir da internet? Como é que é? Você ia desistir da internet? Não, eu tava conciliando fazer live e estudar. Tava fazendo os dois. Só que aí eu recebi uma proposta pra vir pra São Paulo. Aí eu, tipo, larguei a medicina veterinária. Falei, não vou mais fazer. E vou pra São Paulo tentar alguma coisa. Certo. E aí minha mãe super incentivou, porque ela queria muito que eu saísse daquele relacionamento. E eu fui. Aí eu vim pra São Paulo e tudo mais. Aí no começo foi Mil Maravilhas. Só que aí eu dei o azar. De eu pegar a Los Grandes. Não. Eu dei o azar de pegar a Los Grandes. Amém. 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 Meu Deus. Tá foda, hein, garota. Eu dei o azar. Tá difícil. De eles... De eles estar mandando o Mau Mau embora nessa época. Teve a saída do Mau Mau. Aí teve a saída da Maelen. Porque tava muito hypado essa época a Los Grandes. Sim. Em termos de daily vlog, né. Os caras estavam fazendo... O Mau Mau deu um up lá, hein. O Mau Mau deu um up. Não, o Mau Mau era o cara. Ele era a cara do canal. Ele... Meu, ele... Desculpa se eu ofendi alguém, mas ele carregava aquele canal. Ele... Meu... O cara era foda. Não, não é ofensa. Não é ofensa. É isso mesmo. O cara perdeu um peso na parada.